Pega a visão. Poucas pessoas irão validar esta verdade que vai ser exposta aqui hoje. E nesse sentido, sairão nos primeiros minutos porque não sabem lidar com a verdade. Eu estou aqui simplesmente oferecendo conselhos e sugestões. Cabe a cada indivíduo, inclusive você, se quer ou não seguir os meus conselhos. Vamos lá. Eu não sou o youtuber mais bonito. Não me enquadro no padrão que todos vocês procuram por aqui. Eu não mostro casa, carros, viagens. Sou contra agatilhos mentais para chamar a sua atenção. Tudo isso é parâmetro de vaidade para comprar a sua confiança. Eu me apego à minha capacidade técnica em compartilhar grandes oportunidades que geram diariamente resultados incríveis para as pessoas sensatas e com bom senso, que não se deixam ser compradas pela aparência ou número de inscritos ou visualizações em vídeo. Ou seja, a minha intenção é fazer com que você goste, admire o valor dos meus conteúdos, não a minha conta bancária. Agora, isto é despertar para a verdadeira forma de se ganhar dinheiro com a internet. Muitas pessoas até aqui já saíram deste vídeo, acham desnecessário absorver motivação digital. É babaquice. Isso não é para mim. Isso não serve. Eu entrei aqui no YouTube para ganhar dinheiro. Meu irmão, estas pessoas são as que mais reclamam que não conseguem se encontrarem nada para ganhar dinheiro. Ficam e sempre irão ficar em um círculo vicioso da autonegação onde ser motivado por palavras não vale a pena. Meu irmão, o grande erro de vocês que não conseguem ganhar dinheiro na internet está justamente neste ponto. Vocês não querem estar conectadas com conhecimento. Vocês não querem estar conectados com a verdade. Eu sei que eu não me enquadro no padrão de vocês. A sua preocupação ao entrar aqui no YouTube é encontrar um semelhante a você que faça com que você compre com seus olhos a ostentação que está sendo compartilhada. Essa sua validação direcionada à ostentação é o termômetro para fazer com que você goste do canal, se inscreva no canal, comente, dê os seus likes. Vocês não conseguem olhar tudo isso por um ângulo de 360 graus. A falta de bom senso ou do ato crítico para observar e se certificarem se este conteúdo alicerçado pela ostentação se realmente tem um real valor do conhecimento ou essencial está sendo deixado de lado. Vocês estão procurando por atalhos para ganhar dinheiro na internet. Vocês procuram o que eu chamo de ouro de tolo, tomando as ações que não são necessárias para alcançar os seus objetivos financeiros. Vou finalizando por aqui. Com toda certeza, a sua limitação em pensar em torno da verdade vai fazer com que você vá contra tudo isso que eu afirmei aqui. Até o próximo vídeo. Bom final de semana para vocês. Fui. Tchau. Tchau.